Uma loja no centro de Terezina foi alvo de criminosos três vezes em menos de 72 horas. O suspeito entrou por um dos forros e conseguiu furtar um ar-condicionado. O empresário, dono da loja, relatou os detalhes do ocorrido e afirmou que o centro da nossa capital está abandonado pelas autoridades. Vamos conferir. O centro de Terezina, já madrugada desta sexta-feira, foi acionado aqui por um de segurança que nos relatou que um indivíduo teria entrado nesta loja e feito aqui um furro. Várias lojas do centro se encontram nesse estado, fechadas e propícias para que esses elementos se realizem. Esses furros aqui, eles arrombaram esta entrada que dá acesso à parte traseira destas empresas. E aqui eles entraram e realizaram aí um arrastão dentro desta loja aqui no centro de Terezina. O indivíduo ainda foi preso, indivíduo esse já bastante conhecido aqui pelos seguranças da região. Já se encontra aqui à disposição no primeiro distrito, delegacia que cuida da região central de Terezina. Aqui nós conversamos com o proprietário, que desabafou em relação a essa situação em que o centro de Terezina se encontra neste momento. Aqui o que acontece é que o centro aqui está entregue às baratas, arrombadores, drogados, tomaram de conta do centro de Terezina. Nós trabalhamos durante o dia, fechou a loja às 18 horas, eles tomam de conta do centro de Terezina. Aí quem vai trabalhar são eles. Aqui o que aparece às 7 horas da noite, que a gente dá comida para eles todos, eles passam de deitado em rede aqui no meio das praias. Aí à noite eles vão trabalhar, arrombar as lojas, manchar os prédios. Para você ter ideia, minha loja antes de ontem eles entraram aqui, rebentaram as centrales acondicionadas lá no fundo da loja. Ontem voltaram novamente, fizeram a mesma coisa. Hoje eu me preveni para pegar, o resultado tem aí. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez, a terceira vez. Três dias em seguida. Eles não têm medo de nada, não têm... A polícia prende, prende, mas a justiça solta. O ser humano, o cidadão de bem, quando ele comete um crime, ele vai preso, passa a ele, tem que vender carros, vender mulheres, vender meninos, só ter conseguido isso aí. O marginal, só o filho de fazer mal, prende hoje, setenta e duas horas, não está solta na rua. A questão do prejuízo aqui, eu tenho 28 DOs guardados. 28 DOs? Tudo por conta de arrombamentos. Só de arrombamento, de assalto à mão armada, de parada até dentro de minha casa. É um assustador. Oi, assaltante, não chega para me assaltar, eu não tenho mais medo. De novo, meu amigo, o que você quer? Então, o que você quer dizer? Justiça, zero. Não existe. Existe policiais para prender. A polícia faz. Faz bem jeito. Como agora? Vem e pegou. Mas não adianta de nada. Policiais trabalham, fazem o trabalho bem feito. O restante é lixo, não serve para nada. Justiça não serve para nada. Você vai para pegar o Estado do Império. Aí prende, lá fica. Parece que para dar uma justiça à sociedade. Mas bandido, não. Bandido tem o direito de fazer o que quer e o que tem que é. Nada poderá acontecer. Porque morador de rua aqui do centro de Terezinha não tem morador de rua. Tem criminosos de rua. Essa que é a realidade. Não adianta tampar sol com peneira. A gente tem que falar a razão é o que é. Essa que é a realidade. Morador de rua não. Criminosos de rua. Aqui é comandado por traficantes, arrombadores, assaltantes. Aqui o lanceiro está ficando uma coisa dojenta. Porque eles vêm e fazem nada. Acontece.